Hoje, 4 de outubro, pela tradição católica, é dia de São Francisco de Assis, que é considerado padroeiro dos animais e também da ecologia. Por isso, diversas paróquias realizam a benção dos animais. O repórter Vinícius Carrasco está em um desses locais aqui em Curitiba. Bom dia, Vini. Conta pra gente onde é que você está, né, pra que os tutores que estão em casa possam levar também os animais pra essa benção, essa tradição. Bom dia, Giovana. Nós falamos ao lado, né, do Santuário de Guadalupe e aqui bem pertinho do terminal, no centro de Curitiba, né, é um local tradicional onde se realiza há vários anos já essa benção. Quem vai explicar um pouquinho pra gente como vai funcionar tudo aqui é o Frei Wilson Rec, né. Frei, é um evento que acontece em homenagem a São Francisco de Assis e eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa relação do santo, né, protetor dos animais. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje nós celebramos o dia de São Francisco de Assis, dia 4 de outubro. São Francisco, ele é o padroeiro dos animais. Que nem ele mesmo diz, louvado seja meu senhor, porque ele louvava toda a criação que Deus fez desde o Gênesis. Então ele chamava de irmãos, irmão sol, irmão lua, irmão criação, essa relação de intimidade com a obra criada por Deus. E ele se tornou um santo tão querido e tão protetor dos animais, justamente por a forma dele estar criado e protegendo essa criação que Deus fez. E eu queria que o senhor explicasse pra quem nos acompanha como vai funcionar essa benção. A benção dos animais, ele funciona aqui do lado do terminal, do lado do santuário Nossa Senhora do Guadalupe. E aí as pessoas podem vir de carro ou podem vir a pé, traz o seu animalzinho. E durante o passar daqui vai ter vários padres, diáconos, fazendo a oração, a benção para cada animalzinho que vai estar passando por aqui. E vai ter também distribuição de medalhinhas. O senhor inclusive trouxe uma pra gente aqui. É, nós temos pras primeiras pessoas que chegarem, vai ter uma medalhinha de São Francisco de Assis, também a proteção dos animais. Então aqueles que passarem por aqui, os primeiros que chegarem, com certeza vão receber essa medalhinha. E aqui ao passar também vai ter um momento local que a pessoa quiser tirar uma foto com o seu animalzinho. Vai ter veterinários que vão dar assistência para aquelas pessoas que procurarem. Vai ter momentos com pipoca, brincadeira com crianças e assim por diante. Várias atividades que as pessoas ao passarem terão a oportunidade de também estar participando. E Frei, qual que é a importância dessa benção, né, para esses animais que já são, né, parte da família de tanta gente? É, aqui nós temos até um cheque que está passando aqui pela rua, nós pegamos hoje. A relação do animal com o ser humano é muito bonita. Quantas pessoas doentes que estão vivendo sozinhas em casa, que seja ansiedade, depressão, ou até mesmo que passam por várias situações da vida, ele encontra no amor do animal a cura da sua vida na doença. Quantas pessoas que a gente vê que faz tratamento da vida, seja símbolo de Dow, que é o andar de cavalo, ele já consegue também alcançar uma cura para a sua vida. Então a relação do animal com o ser humano é uma relação de um amor tão bonito e a forma que esse animal faz um bem enorme para a vida das pessoas. Vai ter benção também dos tutores e a adoção inclusive de animais, né? Isso, temos as ONGs que vão estar por aqui também, se a pessoa quiser fazer a sua doação e ao mesmo tempo também buscar alguma doação que tem. Tem pessoas que gostariam de doar uma ração para alguma ONG, vão estar por aqui. E as pessoas que têm esse animalzinho, seja os seus tutores, as pessoas que procurem, quiserem também fazer a oração a benção, a gente faz. Porque o animal hoje, ele faz parte da vida da família. Então, muitas vezes ele compõe essa vida familiar, ele pode estar trazendo presente e a gente vai estar dando a benção também. Tá certo, Frei. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, né? Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço. Esperamos você que é aqui da região, venha, passe aqui na rua, vamos fazer a benção desses animais. Estaremos aqui das 13 horas até as 19 horas para que a gente possa fazer a benção para todos os animaizinhos que passarem por aqui. Muito obrigado. Então, como o Frei disse, Giovana, a partir da 1 da tarde o evento começa, vai até as 7 da noite. Mas esse não é o único ponto aqui de Curitiba que tem essas bênçãos e essas celebrações, não. Então, no site da Arquidiocese aqui da capital, você confere, né, todas as informações, todas as paróquias que estão realizando essas bênçãos e celebração aí para os animaizinhos, viu? Vai levar o Ozzy? Vou, vou levar o Ozzy sim, Vini. E agora ele tem um parceiro, o Bart, também. Vão ser abençoados. Obrigada pelas informações. Então, tá aí, gente. Você confere também todos os endereços mais perto da sua casa no site da Arquidiocese de Curitiba.